Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, parou, 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 parou. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não, foi um arqueiro, mas foi o The Vito. Calma, 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 calma. Porra, mas não dá pra pegar não, hein. A few inches later. Não, aí dá muito misto, pô, tá maluca? Vou ter que fazer item raro. É, rapaziada, lembrando que eu tô batendo na mão. Ah, mano. Vou ter dois por cinco. Vou te ter feito, toma. Ah, uma secundária. Não, pega uma baratinha, qual é essa aqui, né? Eita! O homem tá maluco, sei lá, maribondo. Tá bom. Tá bom. Nossa, só esses três dias tá bom. Vamos testar. Vai descalço, vai descalço, tem bermuda e... Vamo lá, manda aí, manda aí. Aí. Ah, rapaz. Lá, ele toda a vida, viu, velho? Vai, ele... Eu tenho um melhor limite, pô. Uma coisa que eu não sou é good guy, mano. Eu sou bad boy, porra. Eu tenho um melhor limite, pô. Já dei um pull-lock. Nossa, quase, velho. Eu acho que mais um peito dá. Ah, vou comprar um torçozinho baratinho. Perfeito, pronto. E falta mais o quê? Pronto. Prontos, vamo sem calça. Vamo lá ele, vamo lá ele, lá ele, calmo. Vamo lá ele, vamo lá ele. Vamo lá ele, vamo lá ele, vamo lá ele. Ajuda, jogo! Morreu, morreu, morreu! De gato? Não, não, de gato não vale não. Ei, de gato não vale não, pô! Vamos! Ai, papai, fico triste! Com a notícia densa! Fico triste com a notícia densa! Pô, a gente joga com os amigos, né? Desce com o Vaninho? Não, mano, se eu fico com o Vaninho pra ficar nas canas, não dá, né? Pô, a gente joga com amigos, né? Canoscano, 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 Canoscano... Não dá, né? Se desce com o Vaninho, a gente joga com os amigos, né? Se desce com o Vaninho, não dá, né? Desce, desce, desce... Canoscano, Canoscano, Canoscano... Mora me lasquei, me lasquei. Me lasquei. Me lasquei! Me lasquei... Me deram o quedi apagada. Morreu Olha o gato Solado, solado De sub, da sub, da sub, da sub Agora ele vai de talista Agora eu vou de talista